Ainda este ano, arquitetos e engenheiros portugueses vão ser automaticamente reconhecidos no Brasil. Mas de fora do acordo assinado terça-feira, entre universidades dos dois países, ficaram os médicos, que também querem a aceitação do curso em terras de Veracruz. Para já o Brasil, só os quer no interior e periferia, e por apenas três anos. Para isso, paga-lhes 3 mil euros ao mês e dispensa-os do exame de revalidação do diploma. Ficam como prisioneiros, porque não podem sair daquela zona onde são colocados e não têm autorização para o exercício da medicina nem o reconhecimento do seu título em qualquer outra região do Brasil. Portanto, obviamente, isto é quase, respeitando aquilo que significou a verdadeira escravatura, isto é quase uma escravatura. José Manuel Silva diz que a escolha é agora dos médicos, mas lembra que vão encontrar condições semelhantes ao Portugal do início do século XX. sublinha que a proposta viola até as regras do Conselho Federal de Medicina do Brasil, e é discriminatória. Nós em Portugal não fizemos sequer isto aos colegas da América Latina que vieram para Portugal, porque a partir do momento em que tiveram o reconhecimento do título, cumpriam o seu contrato, mas depois esse reconhecimento é definitivo e podem trabalhar onde quiserem. Ao contrário do Brasil, onde os médicos portugueses continuam obrigados a fazer exames e provas clínicas iluminatórias para poderem exercer. E portanto, obviamente, nós que tivemos uma reação negativa, embora disponíveis para conversar em conjunto, para se chegar a um entendimento que pode até passar um reconhecimento automático de títulos, pelo menos entre algumas universidades. O Brasil tem em Espanha outro mercado-alvo, um país onde ao contrário de Portugal já existe desemprego entre os clínicos, são mais de 20 mil sem colocação.